E aí Desce logo, manda-se pela chapa tocar comigo, não Aqui é Tulé, irmão, aqui é Tulé É o pude do Tulé Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa Vai morrer, Tulé Oxe, tá fazendo o que aí? Não tá vendo que a chapa ataquei? Minha trica, minha trica Não! É o pude do Matrucatão O Tulé vai virar chulê, mané Não dá atividade É, Dudinho, bateu aqui, Dudinho, bateu e deixou de me rode Bota um, vai, vai Tulé não manda que porra nenhuma Abaixa do Matrucatão, meu irmão O jacaré caiu! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto